Gente, mais uma notícia absurda envolvendo animais, né? Gato resgatado com frecha atravessada no corpo morre após complicações em Mato Grosso, né? Aconteceu ali em Sinop, ali próximo a Cuiabá, né? O que aconteceu? Vamos lá, gente. Um gato foi encontrado ali por moradores com uma frecha atravessada no corpo até o fim, assim, da matéria que não foi atualizado. Se foi encontrado quem fez essa maldade absurda. Infelizmente, a gente vive num país muito violento contra animais. E aí, o que acontece? Vamos lá. O veterinário explicou que a remoção da frecha feita de maneira errada por populares foi uma dos agravantes para a piora. O que acontece? O veterinário explicou o seguinte, olha. Os populares tiraram a frecha de maneira errada. Então, quando eles tiraram a frecha, eles pioraram ali a situação do ferimento. E outra coisa é a demora para levar o animal. Então, assim, juntou essas duas situações e aí o animal não resistiu e morreu. A polícia não respondeu até então se vai investigar o crime, né? E assim, né, gente? Vamos lá. Para quem vive a realidade das ruas, animais, assim, a gente não sabe se esse animal era um animal em situação de rua, tinha algum dono. Mas, assim, a gente sabe que a realidade das ruas é o seguinte. Quando você encontra um animal ferido, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a galera vai atrás de um protetor ou de uma protetora, de uma ONG, de um abrigo, geralmente essa galera está muito sobrecarregada com vários casos para resolver e, mesmo assim, muitas vezes são eles os únicos que ajudam. O que isso significa? Que a cidade, o município, o poder público não oferece estrutura veterinária do próprio município para ajudar animais em situação de rua. É uma coisa que eu luto, assim. Eu acho que tem que, cada cidade, não estou falando que é fácil, mas cada cidade tem que ter atendimento emergencial para animais de rua feridos. Então, assim, todo município tem que oferecer ajuda para animais que estão nas ruas que foram atropelados, que estão feridos. E aí a maioria das cidades não tem. E aí o que acontece? Geralmente, quando um animal é encontrado ferido ou em estado grave, o atendimento geralmente demora, gente. Porque até encontrar alguém que tenha condições de levar esse animal para um veterinário... E, gente, veterinário é caro. É caro. Não adianta achar que o veterinário vai fazer de graça ou vai parcelar. É muito difícil que isso aconteça. Não estou falando que é impossível. Mas tem que ter grano ou tem que ter um tipo de parceria. Então, assim, muitas coisas impedem, muitas vezes, que o animal seja atendido rápido, né? E aí é uma das coisas que é... Protetores que geralmente assumem essa responsabilidade e ONGs, geralmente, gente, estão sobrecarregados com milhares de casos, né? E aí a cidade geralmente não oferece o atendimento gratuito. Então, várias coisas, quando esse tipo de coisa acontece, gera complicações para o atendimento ser rápido. E outra coisa, né? A falta de punição e a falta de conscientização dentro da nossa população também dificulta que ações como essa diminuam no nosso país. Infelizmente.